Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Gostininho, o Felps, o Celps e o Zeluninho E galera, dessa vez o tema é Simpsons galera, eu sei que algumas semanas atrás a gente gravou um mapa que o tema era Simpsons Porém dessa vez o tema é a cidade dos Simpsons, no caso Springfield Uma equipe de construção chamada Castle Crafters fez esse mapa lindo e muito da hora Que é uma cidade em miniatura, uma versão em miniatura de Springfield, ok galera? Ficou bem da hora o mapa, na descrição do vídeo você tem mais informações sobre essa equipe de construção Lembrando que o esconde-esconde funciona da seguinte forma galera, existem dois times, o time que procura e o time que se esconde, ok galera? Se uma pessoa que estava se escondendo foi morta, ela procura também junto com a galera que estava procurando, ok galera? Lembrando que se vocês gostam do esconde-esconde, deixem aí o favorito no vídeo e confira a descrição pra ver o outro esconde-esconde do Simpsons que a gente fez Que dessa vez foi no quarto do Homer, ok? Confere lá então, bora pro vídeo, bora no like e bora! Então galera, pra eu explicar como funciona o esconde-esconde, vamos ver aí quem vai se esconder aí, quem vai procurar Olha! Olha, tá mal, hein? Nossa, eu acho que... Na lata Olha, na lata, vai lá, vai lá, dizendo na... Aê! Eê, Zelune! Então... Truco, truco Não, peraí, detalhe, o Zelune... Eu sou amaldiçoado É, amaldiçoado, porque o único que ele jogou, que foi o do quarto dos youtubers, se eu não me engano Ele pegou e foi, não, o Youtubers Crianças, ele foi... Eu já tô escondido Ele foi, o que que eles tão fazendo aí? Eu tô escondido já Gente, é o seguinte, não, eu fui no Youtubers Crianças e eu fui naquele do Futurama também É, é verdade É, e agora... E além disso, você é um ótimo procurador, né? A maldição foi passada, Zelune, eu vou até... Nossa! Matado, Zelune Obrigado, obrigado, né? E que vamos lá, Zelune, aperta o botão vermelho ali, ó, pra gente começar Aperta o botão vermelho Beleza, então, Zelune pula quando tiver pronto, beleza Já pulou, já pulou, já pulou, já pulou Vai, 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 vai É que nem o Bart, o Zelune pulou há cinco minutos E agora, nesse tempo em que temos para nos esconder, eu queria contar aqui curiosidades de estatísticas dos Conde-Esconde Que foram comentadas pela Gabi Estelara, olha só, vamos tudo, hein? Olha só, ó, lista de quem, de quantas vezes, quem ganhou e quem procurou Posso falar uma palavra antes? Física de quem te perguntou, né? Qual palavra que você quer falar antes? Vai, gente Todos os participantes até o... Eu não vou falar a lista porque vai ter aqui de qualquer jeito Então, olha só Quem procurou até hoje, e lista do menor pro maior O Kalang e o PK procuraram uma vez A Munkase procurou duas vezes O Zelune e o Jazz procuraram três vezes O Spock e o Guaxinim procuraram quatro vezes O Conlo, o Febatista e o JV procuraram cinco vezes O Peck procurou só seis vezes Caraca O Peck tá em quarto lugar O Authentic e o Felps Quantas? Doze vezes Eu procurou quinze vezes Mike, o grande vencedor Procurou vinte e duas vezes Rapaz, aqui é bala Ô, vinte e duas vezes é bastante Ô, o Zelune saiu Saiu daqui Saiu, galera Saiu Agora, olha só Agora, quem ganhou se escondendo, hein? Ó Quem menos ganhou foi o Amunkase, o JV e o Febatista Que ganharam só uma vez se escondendo O Felps, o Guaxinim e o Spock ganharam duas vezes só cada um Para! Eu sou bem melhor que isso aí O que que ele vai falar? O que? O que? Tá mentindo essa estatística? Pois é O Authentic ganhou quatro vezes já se escondendo Nossa O Mike ganhou sete vezes E os campeões empatados, eu e o Peck ganhamos oito vezes E hoje é o Dio do Desempate Hoje é o Dio do Desempate que o Mike vai virar, hein? Como? O Guaxinimim vai ganhar o Dio do Desempate que o Mike vai virar Esse é o Desempate muito bom, né? Vai ser a partida com mais jogadas, né? Né? O Mike vai ganhar todas, né? De uma maneira que ninguém vai entender Vai ganhar as três, né? Rodadas, enfim Mas a verdade, com o Zelune procurando Eu acho que todo mundo pode ganhar uma rodada aqui, hein? O que que vocês acham? Pois é Eu ia falar isso agora Olha, é o seguinte É o seguinte, cara Eu acho que todo mundo que escondendo no mesmo lugar As minhas técnicas Eu revelei minhas técnicas no vídeo anterior Não, você não revelou nada Você foi ludibriado por todo mundo Todo mundo te zoando E você foi lá e catou cinco de uma vez Mas, Zelune, eu tô com você É difícil essa vida Essa vida é sempre difícil Fala uma palavra de novo Fala uma palavra de pegador, meu Porque os caras falam a palavra de pegador sempre Vai, gente Ô, Zelune Zelune, talvez você me confunda Por causa das minhas skins eu tô amarelo, tá? Não, tá todo mundo amarelo Ô, Zelune, ó Passou quanto tempo já, Mike? Passou um minuto e vinte e cinco Mais do que suficiente pra o Zelune Ririndo a cara dele Aperta a tab Vou até soltar o foguete da Vintas Eu tô doente ali, eu tô mais amarelo Vou soltar o foguete também Soltei foguete, hein? Soltei foguete O Mike, ele tampou todas as passagens que eu já visto antes de começar o jogo Mentira Verdade Mentira? Você vai mentir pro povo aqui, ué? Oxe É, tá simples Eu acho que tem alguém aqui na Springfield Eu acho Nooooooo Olha Curiosidade, se apertar a tab, o Zelune ainda não vai te procurar Aperta a tab, o Zelune ainda não vai te procurar Aperta a tab, mas achando vai Curiosidade, se o Zelune apertar a tab, ele continua sendo ruim Curiosidade, isso aqui não é uma curiosidade Aperta a tab, você continua sendo sem graça Nooooooo Nooooooo Vai seu jogo ai Vingardium, leve doça Isso é o poder que ele fez ali Tô fazendo Vingardium, leva doce Leva doce Vingardeium, leva doce Sem graça Nossa, hein Oh Galera, Liberal galera dará ela é a hora do lugar agora é a vingar de um que sem graça o leviota como é que o leviota vira que sem graça ai droga eu dei a chance eu dei a chance galera eu dei a chance e sabe a chance eu dei foi brincar com o contrário não mas é que tá só porque ele vai se vingar de um cara não pode não saber que vai ser da mesma equipe vai ser um leviota o que 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 eu vi não mentira que escapou o cara tem a arte de me ludibriar velho sai sai eu tinha um cara aqui eu consegui me fugir do zelunio zelunio sinceramente eu em 15 segundos não pelo ma- é então era ai ó o zelunio vem aqui vou soltar mais um foguete mais um foguete eu juro pra vocês tem 3 pessoas juntos no lugar muito óbvio mas tipo é o lugar mais óbvio do mapa inteiro meu deus então eu vou ir procurando nos mais difíceis no menos óbvio nos mais difíceis no spawn cuidado cuidado gente cuidado não ai ai vai ser ai encrenca 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 em dobro para proteger o mundo encrenca em meio né porque o zelunio é bem fraco meu deus para unir as pessoas de nossa nação jesse james james o zelunio o zelunio o zelunio o zelunio o zelunio tá chamando a atenção o cara tá pintando aquele lugar ah não vocês não tão ai mano peck peck quer ver o lugar que eu vou esconder peck que nem você não vou pera ai pera para não eu o felbis nem ta escondendo ele ta pulando aqui no canto onde mais que ta que 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 aonde é que que aqui em baixo aqui em baixo ah ta eu vou lá em baixo ver felbis quiser vim falta 4 minutos zelunio ah não acredito cara não acredito to aqui nas catacumbas de embraim ah não zelunio ah não zelunio esse mapa é muito dificil não é zelunio zelunio sai do segundo meu deus opa opa a zelunio zelunio eu vou te dar uma dica o silencio demonstra que algo está errado mas todos ta errados então né cara falta 3 minutos e meio ah eu não acredito eu não acredito nossa eu eu transloquei aqui eu vejo fantasma eu vejo vultos Galera, galera Será que você é a primeira vez? Ai, não Ai, eu fui pego Ô, que mentira Eu ia terminar a frase aqui Não, que raiva Eu fui pego Não foi de propósito Eu juro por tudo Eu tô tentando Dar a volta pelo carro Porque não tinha lugar De entrar na casa do Homer Porque Mas é que tá Zedulo, tá todo mundo na casa do Homer Todo mundo na casa do Homer Agora que eu esqueci de falar Tá todo mundo lá Todo mundo na casa do Homer Bora lá, bora lá, bora lá Vai, 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 vai O Pek é traidor, hein Depois do partido Nem vou falar mais com ele Nem vou falar mais com ele Ô, eu gostei nem Ô, Pek, por que você fez isso com o Nosco? Com o Nosco? Eu fiz isso com o Nosco porque Caraca, o Felps Felps, para Felps, não relute Estou escondeiro na Rússia Peguei o Felps Peguei o Felps Peguei o Felps Eu quase derrubei café Mas vamos lá Não derrubei Ó, eu acho que deve ter alguém Na casa do Nerd Flanders O Nerd 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 Flanders Eu estou bem escondido Sobrevivência escolar Do Nerd Flanders É esse mesmo Nossa Falta... Ih, rapaz A gente se fez A conta mais Um minuto, hein Um minuto Quê? Falta um minuto? Caramba, ô Esse mapa é complicado mesmo, hein Não deve faltar um minuto não, mas Tá bom, então João, mais Quanto falta? Falta dois minutos Certinho Caramba Ô, galera Tá complicado aqui a situação Tô ficando com medo já É bem complicado Medo é o que eu sinto Quando eu cheiro A vitória Alguém tá perto de alguém aí Alguém tá perto de alguém aí Eu tô perto aqui Eu tô perto aqui Eu tô perto aqui Eu tô perto aqui Eu tô na casa do Nerd Flanders Não tem ninguém Nossa, a translocação foi real dois, hein A continuação Ele tá indo atrás Ele tá indo pra trás Boa, boa, boa Só falta agora o guache lixo E o Cellbit Ô, me respeita O que ele não matou? O que? O que é esse? Matou o Mike Ah, mas eu não matei a roupinha Que burro Ah, tá Eu tô com gosto de morte na boca Quem que botou ele aqui? Cellbit, você me beijou de novo? Desculpa Você não viu? Você que tá na casa do Burns No Mr. Burns Porque ele falou morte Mata as pessoas Olha aí, ó Decifrando os mistérios, ó Oh, verdade Falei em câmera lenta Tudo lá Tudo lá Verdade Ele falou Ele não falou slow motion O que você tá falando? Small motion, né, velho? Ele falou slow bin, não É, snow, ninguém te perguntou Nooo Caramba Tá complicado, hein? Cadê a galera? Tá aberto, hein Falta um minuto e... Não, não vai te faltar 40 segundos Vai, Mike, vai logo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai logo, Mike Vai Vai logo, Mike Vai, vai logo, Mike Vai Vai, vai Vai achar aqui Que raiva Eu não queria achar Falta 20 segundos Falta 20 segundos Sério? Vai logo, Mike Soltei, soltei, soltei Eu ouvi, tá no centro da cidade, talvez, hein Ah, 10 segundos Talvez, talvez, não tenho certeza Eu tenho 20% de santo que tá errado Onde que tá, Célbitos? Faltaram 5 segundos Não, mentira, hein Nossa, ele falou que faltavam 5 segundos Acabou a partida e o vencedor foi o Célbit Nesse desempate, hein, Célbit Desempatou, hein Eu gostaria, eu gostaria não Eu gostaria que você visse na sua gravação Oh, você quebrou o quadro, parabéns, Welps Eu tava aqui atrás, ó Peraí, você tava onde? Você tava aí? Aqui, você, eu juro, o Pek caiu aqui e foi embora Nossa, eu sabia que ele tava na casa do Burns Eu falei, o cheiro da morte Eu nem sabia que isso aqui era o esconderijo Olha isso aqui Ah, pois é, o cheiro da vitória, mano Nossa, enfim, foi um bom lugar pra você esconder Esse mapa do Címbio é bem difícil, ele é muito pequeno Mas é bem fácil Eu quero que o juiz veja aí É, eu vou no intuito Instuito, não, instinto Intuito Proconometrai, proconometrai Não, 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 o tempo acabou O Mike me matou, olha aí Conometro, conometro Ô, Gatlin, é triste, é triste Mas não sabe por quê? Você falou que não queria conversar mais comigo Olha aí, aqui no que deu, viu? Não, 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 conversar com você Não tem nada a ver com a vitória Tem sim, tem sim, tem tudo a ver Tem tudo a ver, sabe por quê? Por quê? Vamos lá pra você Porque eu vou procurar Ah, droga, eu ia falar, mano Bom, galera, quem vai procurar dessa vez é o Mike Então o Mike, quando ele estiver pronto, ele já tá pronto Meu Deus, já pegou E aí, já pegou dois Pegou dois Pegou dois Pegou dois Pegou dois Pega a roupa vermelha aí Não, ele tá brincando, Zelone e Guaxinim Eu vou te explicar o que acontece, Guaxinim Ele tá brincando, tá? Brincadeira de criança, como é bom, é bom, é bom Eu não gosto de brincar, não gosto Ai, galera, ó Não, brinca assim, brinca assim que é bom Vamos brincar de beijinho Sai, minha vida, meu amigo É uma brincadeira Sai O Mike já saiu, o Mike já saiu Da minha casa Ah, peraí Ah, ele também saiu da graça O dia que eu saí de casa O Mike disse cala a boca Volta aqui O Mike disse cala a boca, vem cá Você vai, apanha Eu tô preso, eu tô preso Dá tep em alguém, Zelone, você é o escolhido Tep em alguém Nossa Ô, louco, bicho, a fera saiu Saiu mesmo? Não, não Não Já achei todo mundo Não achou, não pode mentir Vamos lá, então, galera Eu tô no melhor esconderijo Já criado por um ser humano Proveniente de prótons Não, não sei onde você tá Já sei onde o pé que tá É, se ele tá de prótons, você já sabe, né? Não, 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 não Isso não quer dizer nada Quer dizer palavra Perguntou Perguntou Eu tô com muito medo Vai, eu quero mais estatísticas Mandem mais estatísticas Mesmo vocês já terem falado todas O 80% da população mundial é humano Eu tenho uma outra estatística bem legal O Guaxinim é uma das pessoas Que mais atrapalhou Quem tava procurando Tem mais estatística No mundo tem mais do que 3 pessoas Porque só aqui tem 6 É verdade Não, tem mais que 6 Já foi confirmado Eu tô vendo um cara andando ali Eu tô vendo um cara pulando Você tá pegando a... A apuração antiga É, Peck? Quanto que é agora? É mais do que quanto? O Peck também, ele... Mais do que 7 Mais do que 7, confirmado Mais do que 7 Mais do que 7 O Silêncio desafronta, né? O Silêncio afronta os escolhidos E desafronta aqueles que não são escolhidos O que é que eu ali, Peck? Não sei o que eu ali Não, vocês percebem como é que é a... Como o pessoal é, né? Tipo, quando é o Mike procurando Então vamos ficar quieto Não, não, é que como vocês não têm a certeza Que vai demorar alguns minutos pra aquecer, entendeu? Como se fosse um computador Como é que é? Ai, caí, cara Ó Caiu? Caiu mesmo? Eu tô caindo muito, velho Ah, pelo amor de Deus É, caiu a net, Ziluno Pode ir lá, pode correr aí pelo mapa Ô, eu tô vendo uns caras ali subindo as casas ali, ó Não teve sentido, mas não teve graça, cara Cala a boca Ô, eu tô num lugar tão difícil Que nem eu tô conseguindo Ah, mamãe do céu, papai Ah, não Que droga, Mike Que eu quase que você não me viu Quase Nossa, Mikael, Lina Que eu vou ser um ótimo procurador Procurador Não sei como eu achei Procurador Procurador Mal sabe esse é o Beatles Que vi em posicionamento Onde ele estava nos minutos mais Não It's, it's It's, it's Ele tá do lado aqui da escola, mano Aqui tá do lado da escola Pera da igreja Ô, eu fiquei 10 minutos subindo ali E teram ter uma escada ali Não acredito Galera, pega o guaxininho Na rua da casa do Homerzinho Galera, só tem o pega Do Homerzinho Na rua do Homerzinho Já era a escada Já era, hein Deu rato, hein Deu rato Ô, não Ô, sacanagem Eu fiquei Não, ô, sério Eu fiz parkour Na casa inteira Pra subir ali Pra ter uma escada Do lado da casa Não acredito Quebrar essa esquada aqui tudo Ô, Mike Não pode quebrar a quadra Por favor, Mike Para Não, ele não vai quebrar, não Quebra, quebra, vai Não, não quebra, não Eu ganhei um lugar Eu ganhei um lugar que é aleatório Pera aí Vou dar um TP no fake Aleatório Eu tô no cara aqui no buraco Eita, Peck Ô, preenho Ô, o Selby tava escalando Nas casas lá do centro Eu vi que alguém tava escalando Nas casas Eu não sabia se era o Selby Eu não sabia se era o Felby Porque os dois são bonitos Você confunde Ah, é? Beleza Se você goste de mim Eu saberia E o Selby também eu saberia Nossa, olha aí Ô, Peck Nossa, acabou tudo aqui Mas você já falou Que a gente acaba Nas semanas atrás Não, mas é porque Eu falo que acaba Mas ainda te amo Mas, Selby, fica calmo Eu tô calmo, cara Eu tô calmo Mas eu sei que você Me ama no fundo Ah, obrigado Mas isso é verdade mesmo Você gosta da minha barba Eu gosto Eu acho ela bonita Ó, eu ia Vi uma portinhola aberta Você sabe o que isso significa, né? Celso Portinhola, né? Celso Portinhola Ah, amizades virtuais No Passa ou Repassa Eu tenho muitas Como você sabe Eu perguntei Eu perguntei Que o Felps Ape todos os quadros Do Celso Portioli Não, é do Celso Portioli Eu sei O meu quadro preferido Do Celso Portioli É o Monalisa Ok O amoreito é o zelo Eu tô com a boca Eu gosto daquele Que ele As mansões, tá ligado As mansões, lá Legal Eu estou com um pouco De vontade de morrer Vamos cantar junto Jingle Bell Vai, vai Vamos, vamos Todo mundo Todo mundo, vai Parabéns Parabéns Acabou Papel Não dá mais Não dá mais Pra você Essa da Eu faço A briga Ele Eu jogo Com o Rio O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Caraca, eu subi Em um lugar Muito provisório O que tá acontecendo? Aconteceu, hein? Ô, Mike Eu tô indo nos lugares Mais complicados Aqui do esconde-esconde E do Simpsons Mas você sabe o segredo, né? Eu já fui no todo esgoto E não tem ninguém no esgoto Mike, eu tô aqui No perto do Zeppelin Do Led Zeppelin O que que eu faço agora? Manda lá Cês tão nos lugares mais Ok Compilicado Tem alguém no Led Zeppelin? No Zeppelin? Eu tô Mas você não sabe o roteiro Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Falta 5 minutos 5 minutos Eu tô passando rápido Aqui, hein? Nossa, o Zeppelin Escondeu no lugar mais Ô, eu peguei o Zeppelin Tem 3 minutos O cara falou não agora O Zeppelin Onde você tá? Selvide, eu tô procurando Eu sei que você tá fazendo isso Minha tela Eu não consigo ver minha tela Tá só escrito onde você tá Suicídio 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 Galera, eu não consigo ler Não consigo ler Nada Coloca roupinha E tira o nome Onde as pessoas estão Aqui, ó Encontrei um cara Que eu tenho que matar Quem? 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 Eu tô A gente tá aqui Ver Eu fiz de propósito Ô, eu não consigo ver Nada na tela mesmo Ó o celular voltando Aqui pra apertar o botão É, esqueci, esqueci Opa, falha de Ô, falta só o Phelps E o Selvide Vamos lá ver, então Vamos lá ver, então Alguém já foi na casa Do Ned Flanders? Não Não, eu vou na casa Do Ned Flanders Alguém já foi na casa Do Homer J.J. Simpson? Ah, eu sei onde é que Selvide tá Nossa, eu sei Você sabe onde é O nome do Homer Realmente é O Homer J.J. Simpson Você sabe onde é É Abra, não sei o que lá Se não me engano é J.J. mesmo Sei ao Será que é o J.J. Jaime, Jaime? Jaime, Jaime Tem gente que tem essa dúvida até hoje Até hoje Será que é Jaime, Jaime? É a dúvida É o J.J. Jojo Ares No final de semana O Dinosaurinho O Pek assustou 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 Ele falou sim Certeza Mas é porque o Felps E o Selvide É egoísmo É proteção Proteção O Pek assustou Já procuraram Já procuraram no esgotinho? Já Já procuraram Passaram Não passaram aqui não Quer dizer Nossa, ô Selvide Isso aí é coisa de Será que ele tá aqui? Ele falou aqui Será que eu tô aqui? Ele falou aqui Passaram aqui Ah, não A gente não vai cair Acho que ele tá aqui sim Ah, eu falei Oh, eu Ah, não Eu levei o Teo pra ele Ah, eu Eu Moro Tá Aí a gente achou Já o Selvide Não, não Foi muito engraçado O cara mandou um rap Ou parece a cena de filme O Mike entrou Saiu E entrou de novo Tá ligado? Porque ele não sabe o que Eu falei assim Eu acho que vi algo ali Só que eu não tinha certeza Eu acompanhei essa cena Porque eu vi o Mike fazendo isso Eu tava logo atrás dele Ah, não Eu tava escrevendo um Teo pra ele Eu tava escrevendo um Teo pra ele Mas enfim, galera Vamo pra terceira Vai pra próxima já Vamo pra próxima partida Que agora é em duplas Bora Vamos lá então galera Quem vai procurar agora é o Felps e o Selvide Eu tô junto aqui com o Gaxinim E o Mike e o Zelo Gaxinim vem logo aqui Gaxinim Gaxinim não combino gente E eu tenho o melhor lugar do mundo pra esconder Essa não tem como a gente perder Gaxinim Vou confiar em você meu amigo Ela que você falou mal de mim na primeira rodada Na segunda rodada E nas futuras rodadas de todos os Nessa partida eu e o Selvide A gente só vai falar em telefonesa Ô Mike, não sei se vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar namoro, vai dar namoro Vai dar namoro Ai Será que vai dar namoro? Vem, Delune Eu confio em você Será que não já deu? Você tá assustado, tá? Ele sai muito rápido Ô, eu não sabia desse lugar aqui não Vai, Delune Vem, Gaxinim Eu conheço seu lugar Sua chamada foi encaminhada Eu tô sentindo o cheiro do seu lugar Cara de sucutadores Delune, meu Deus, socorro É muito difícil essa coisa Ah, não, eu vou errar Eu vou errar, meu Não, não, Gaxinim Pulo, ó, Gaxinim Cuidado que tem um negócio ali, ó Você não podia ter feito isso comigo Delune, faz, Delune Olha ali, ó Vem, Gaxinim Quando sair, avisa Agora isso tudo depende É um desafio Vem, 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 cá Gaxinim, olha o que você faz agora Saímos, saímos Nossa senhora Dez minutito Ok, Gaxinim Vai dar tudo ruim Do jeito que você me olha Eu vou achar você Você me olha, eu vou varrendo Fique parado Vem, Gaxinim Meu Deus do céu Vem, Gaxinim Eu vou te levar pras estrelas Eita, onde será que ele vai? Onde será que ele está? Ele falou que ia me beijar Vem, Gaxinim Eu não falei nada Falou tudo Gaxinim, vem cá Espera, espera, espera Eu ainda estou em fase de profecia Gaxinim, vem cá Agora faz aqui, ó Ô, eu estou com nome Eu esqueci Acabou, Gaxinim Acabou, Gaxinim O que você acha? Ô, você é sensacional Merece Eu quero Eu estou dentro do mic O que está ocorrendo? Começa a peidar A gente ligou A buzinha do caminhão aqui do lado A gente ligou a buzinha do caminhão aqui do lado A gente ligou a buzinha do caminhão aqui do lado Ô, Peck Será que não dava pra ir naquele lugar? Ah, mas agora já é a última Já, a gente já ué Não, esse lugar é possível Esse lugar é tipo Maomé Maomé É tipo Maomé É tipo Maomé Maomé, Maomé É tipo Maomé Maomé, Maomé Maomé, Maomé Quebrou o pé Maomé Quebrou o pé É, Maomé Você sabe qual é? Maomé, Maomé Maomé Para de citar Maomé Maomé A sovaca tem juleque Maomé, Maomé 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 Faz seu jogo aí Maomé 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 Faz seu jogo aí Vai ser o Grobo Faz seu Drobo Maomé 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 O Zé Lunaro Que eu vou te mandar Não fala não Mas vocês já chumaram hoje? Essa é a pergunta que vem aí a tona Essa aí Eu já cheirei Já cheirei e já chumei Eu tô com muito medo Mas nem é jogo de terror Como assim? Pô, se bem que é o terror sim Tem um presador que captura as presas Ai, ai Eu vou mandar pro Sebt também Ô, o que vocês estão conversando aí? Ô, eu tô com Ô, Sebt, olha lá a rima aí Eu ouvi uma escada Eu ouvi uma escada Descerto Era você, Sebt Ah, moleque Ai, ai, ai Não, não Nossa O jogo foi pego E agora solto Mike Mas o outro deve estar aqui Mas aonde? Para de andar Pé que tá me dando agonias Ô, e você fica parado As agonias fazem o que? Ai Achei Achei Ele tá no meio da rua Tá no meio da rua Tá aqui na rua Na rua Calma Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Não tem, não tem Ô, Peck, olha pra mim Vem cá Eu tô muito perto Não tem como você fugir Tem sim, filho Tem sim Não tem Não Por favor Deixa eu ganhar Não tem como você fugir Se um dia o Mike for morrer é assim que ele vai reagir Não tem como você fugir Não tem como você fugir Não tem como você fugir Ele tá morrendo Ele tá morrendo Ele vai me pegar Não Você viu o perigo ali, né, Peck? Eu vi o perigo Ô, galera Vocês nunca vão encontrar o Gostini Mas eu juro Nunca 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 Ah, mas eu vou encontrar agora Isso é um desafio, hein, gente Eu acho que ele tá na nada Eu vou encontrar agora Então Ele falou pela primeira partida Que ele fez Ele já tá procurando a gente nessa primeira rodada Ele emendou Tô procurando a graça também, amigão Ai, ai, Peck, Peck Por aqui, vem Nossa, que susto Eu já tava pulando Sabe o que eu ia falar já, Opel? Eu também Ô, deixa eu ganhar Tem um cara Ali, ali, ó O Peck, tem um cara O Peck tava aqui na última partida É, ficou calado, você viu? Não, é que meu microfone mutou sem querer Aham Ah, denunciou, denunciou Ah, o meu também Ah, viu? Acontece, ó De vez em quando Denuncio o desenho Ah, não, pera Ficou ruim Aonde? Aonde? Ele tá comendo Muito perto O que que tá acontecendo? Sai daí Peraí Sai daí Eu tô com medo Eu tô com medo O que que tá acontecendo? A gente Alguém aqui Tá muito perto Um Ai O que aconteceu? Eu ia falar Yu-Gi-Oh Eu ia falar Yu-Gi-Oh Eu ia falar Yu-Gi-Oh Eu ia falar Yu-Gi-Oh Caramba Ô, falta quanto tempo, Mike? Falta quanto tempo, Mike? Eu vou empatar com o Celtic Vou empatar com o Celtic, hein? Desempatou, empatou Ô, não vai não, hein, Xavi Não vou deixar, hein? Falta quanto tempo, então? Falta... Agora tá 4 minutos e 45 Falta 6 minutos? Como é que eu mando o Theo pra todo mundo Mesmo pro Pek, hein? Que escuro Peraí, falta 4 minutos Ou tem 6 minutos sobrando? Falta 5 minutos e eu acho que eu tô... Não, tá certo 5 minutos Falta 5 minutos e eu acho que eu tô louco O que 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 é que você ia falar? 5 minutos e eu acho que eu tô vivo É, Pek, eu acho que não vai ter não, hein? Por que você me encontrou? Não, mas falta 5 minutos ainda Nossa, eu passava muito perto, velho Caraca, velho Poxa, quebra Ô, a gente vai ganhar A gente vai ganhar Só porque eu tô junto com o Guaxinim Olha aí, ó Ah, tá É um sacrifício que você faz, né? Eu vi que ele não botou a cabecinha Onde que tava, hein? Ô, vocês não vão encontrar a gente A gente tá num lugar que, tipo, é muito impossível O pior que é bom, meu irmão Quando o Pek tava me trazendo de mão dada Eu fiquei assim, uê Não, eu vi o E, ó Vi o E E o E O E é uma reação muito, tipo, espontânea O lugaro é Ô, no começo o Pek falou que nem podia ficar aqui Só queria falar, isso, claro Vô, que mentira Eu nem falei isso Nooo, mentira Eu não sei onde ele está lá Ele nem sabe, ele nem sabe, ele não faz a mesma ideia Oh, Pax, se ele souber, mano Se ele souber, Maomé Se ele souber, Maomé faz seu jogo aí Maomé vai lavar o meu pé Nossa, mas oh Demérito, mano, eles estão muito bem Tá, que eles são minhas Que eu jogo lá no Led Zeppelin É, eu vou ver no Led Zeppelin agora Led Zeppelin, que que é isso? Olha o silêncio Fica parado, fica parado O que que é Led Zeppelin? Man, alguém quebrou a escada do Led Zeppelin Não dá pra subir lá Ah, eu vi isso, tá na primeira rodada quebrado Realmente Não, não, aí não Sendo sincero mesmo Foram eles que quebraram quando subiram Não, na primeira rodada É, a gente quebrou na primeira rodada pra correr pra última É, a gente dá uma subida aqui já Eu 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 Falei onde é que eu tô em alemão Ah, agora eu sei onde você tá Mentira, esse bloco é um Não tá onde eu pensei riscado Agora é esse, mano Pessoal, eu tô achando que isso tá no outro jogo, hein Não, eu não tô no outro jogo, aperta a taba que a gente tá aí A gente tá aí, ô, falta quanto tempo, mais, quanto tempo Mais, quanto tempo, mais, quanto tempo Falta 3 minutos e... não, falta 2 minutos e 40 Nossa, a gente vai ganhar e o Felps falou que não acreditava no nosso potencial Ah, eu tô preso, tô preso E eu tô doente ainda, olha a minha cara aqui de doente Eu sou menos amarelo Caralho, que susto, Felps Eu tô preso Eu vi que você ficou parado ali Apertei Olha esse lugar aqui Gente Ah, tem um lugar muito bom ali Na outra Não Será que ele tá ali? Eu acho que eles tão ali Eu acho que eles tão ali Eu acho também Eu acho também Naquele ali, ó Vem aqui Ah Ai, caralho Ai, nossa Mas não dá pra ir pela casa branca Dá Não, mas dá, dá, dá Dá Tem que descer Pera Pera Pera, pera Eu acho que é lá Eu acho que é lá 2 minutos, pessoal, 2 minutos Vai lá, eu vou ver o outro lado Você vai querer fazer aquilo lá, Peck, agora? Consegui ver lá Vai agora então Agora eu peraí 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 que eu tenho que descer Nossa, que demora Corre agora, corre agora, corre agora Tô correndo, tô correndo Vai, 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 vai Ô, não tá correndo ainda Ô, tão correndo O que que é? Você tem um tracker no nosso pé? Eu tenho, tem, tem Tá no pé? Tracker no pé do Maomé? Faz seu jogo aí Faz seu jogo aí, Maomé Não Não, pior que não dá pra subir isso aqui Pode crer Ai Dá a volta, dá a volta Falta quanto tempo, Maik? Quanto tempo, Maik? Falta 1 minuto e meio Aqui fica nesse canal 1 minuto e 20, na verdade Ok, boa Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo Não tem outros que eles possam tá? Nossa O que que aconteceu? Nossa Nossa senhora Ah mano, não é possível Corre, Peck Corre, Peck Corre, Peck Corre Eu tô com muito medo Apoie, me ajuda Tô dentro da indústria Tô ficando Tô ficando Tô ficando O Peck tá correndo Ele tava aqui, ele tava aqui no lugar Achei AAAAAA 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 Ele caiu e ficou aqui escondido Nossa Era lá mesmo, era do outro lado, Felps Era lá onde eu tava falando mesmo Nossa Essa foi boa hein Essa foi boa mesmo E por 1 minuto antes de ganhou Mas enfim galera, se você gostou desse esconde esconde Deixem a favorito Lembrando que na descrição do vídeo Tem algumas informações como a playlist do esconde esconde E o canal de todos os participantes né Mike? Isso mesmo galera, se você gostou Bala no like e se inscreva no canal de todos os participantes Lutara Crafty Até mais, falou Tchau Tchau Tchau